Bom gente, eu vou começar cortando o braço, porque a blusa da Arlequina não é de manga comprida, ela fica mais ou menos na altura do cotovelo, é só marcar em você, passar o lápis e ir lá e cortar, bem simples. E pra fazer do outro lado é só dobrar a blusa e usar o molde da outra manga. Agora eu cortei a parte de baixo, porque no meu caso a blusa era muito comprida, então eu cortei mais ou menos na altura do umbigo. Eu pedi pra minha avó cortar, porque se eu cortasse ia ficar tudo cagado, então me ajudou. Cortei a gola da blusa, porque a blusa da Arlequina é bem manchada, o corte dela não é nada certo, é bem rasgadão, então eu tirei essa costura certinha e deixei bem espojada. Pra poder pintar a parte de cima, eu marquei a blusa com uma fita adesiva, bem embaixo da cava dos dois lados, pra ficar certinho, mas não há necessidade, porque depois a gente vai manchar a blusa, então não precisa ficar tudo retinho, tá? É só pra ter mais ou menos uma base, da onde eu não posso passar. E agora é só pintar. Eu peguei uma tinta bem vermelha e fui passando, agora você tem que ter paciência. E gente, não se esqueça de colocar alguma coisa, algum papelão embaixo da blusa, porque senão a tinta transfere pra baixo, aí fica uma melequeira só. Eu tinha esquecido de colocar e depois eu coloquei correndo. Bom, agora eu vou fazer aquelas duas faixinhas que tem no braço. Eu marquei com a régua e dei a distância entre as duas faixas e a largura dela também de uma régua. E fui marcando normal. E depois eu pintei normalmente. Não se preocupem, tá? Se esvazar um pouquinho do lado. Então não se preocupem com essa perfeição. Eu retirei a fita adesiva que tava na blusa e deixei ela secar um dia. Do lado esquerdo da manga tem uns manchados azul. Então eu diluí um pouquinho de tinta de tecido azul mesmo em água, misturei, peguei uma esponjinha e fui borrando assim. Nada certo, gente. Vai borrando, vai passando assim. Pra fazer o escrito da blusa, eu e o Rafa a gente tentou escrever a letra, mas não deu muito certo. A gente não conseguiu. Então a gente imprimiu o molde da letra na internet e colamos com cola de tecido. Pra ficar ainda mais parecido com a blusa da Arlequina, eu cortei alguns pedacinhos com tesoura mesmo. Com essa aparência suja na blusa, eu peguei uma esponjinha e borrei com sombra preta. Pra luva da Arlequina, eu peguei um molde também na internet. Olhei o molde e fiz. Sem segredo nem um. Fiz as marcações com uma régua e um lápis, pra depois eu poder saber aonde eu tenho que pintar de cada cor. Não tem segredo, é só vocês olharem. Pra dividir cada desenho da luva, eu coloquei fita adesiva, igual eu fiz com a camiseta. Só que esse tem que ficar bem certinho, tem que ficar reto. Então toma cuidado e vai devagar. Pra fazer os cantinhos da luva, eu peguei um pincel bem fininho e fui bem devagar. Gente, com delicadeza, tá? Porque senão vai borrar tudo e a luva não vai ficar legal. Tá? Só a blusa que é borrada. A luva tem que ser bem certinha. Pra pintar a parte de trás da luva, eu esperei ela secar um dia. Pra fazer o choker dela, eu peguei um pedacinho de EVA, uma folha de EVA. E na largura de uma régua, foi onde eu marquei. Cortei de fora a fora. Depois marquei no meu pescoço pra ver quanto que ia dar. Fui e cortei. Bem simples. Essa vai ser a base, né? Vai ser a base do choker. Porque as letras a gente vai fazer com EVA amarelo. Eu achei o EVA adorado, então ficou muito parecido, ficou bem legal. Eu e o Rafa, a gente tava tentando fazer, ele tava me ajudando. As letras. Só que eu acho que dá pra vocês verem que a gente se confundiu muito. Deu muito trabalho. Eu acho que foi... De tudo que a gente fez, foi o que mais deu trabalho. Foram essas letrinhas. Tem que ter paciência, gente. Não adianta. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu fazer. Luca, eu comprei em uma lojinha de bijuteria. Foi bem baratinho. Eu paguei 30 reais. Do lado direito, eu pintei de rosa. E do lado esquerdo, de azul. Eu não achei tinta de spray de carnaval, sabe? Azul. Então eu usei uma tinta de carro, que passa em parede também. O cabelo ficou meio duro, mas deu certo. A tinta rosa eu achei. Aquela spray de carnaval mesmo. Para cobrir o elástico, eu comprei aquela fitinha de tecido vermelha e uma azul. Por último, a luva do Coringa. Eu sei que esse vídeo é da Erlequina. Só que eu abri uma sessão pra luva, porque eu já tinha feito um vídeo de maquiagem do Coringa e da Erlequina. E eu achei legal colocar a luva. Não tem segredo. É só fazer o molde da própria mão. E depois costurar os dois pedaços do tecido. Foi a minha avó que fez, então créditos a ela, porque eu não sei costurar, gente. E depois é só pintar com tinta roxa. E depois é só pintar com tinta roxa. E depois é só pintar com tinta roxa. Obrigado.